A aposta vencedora poderá administrar as loterias do Estado de São Paulo por 15 anos. O Grupo Português arrematou o leilão realizado hoje por 600 milhões de reais. O modelo estadual de loterias foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal em 2020. O STF entendeu que a União não poderia monopolizar o serviço. Em São Paulo, o sistema foi aprovado em 2022 pela Assembleia Legislativa com o objetivo de trazer novas fontes de financiamento para equipamentos públicos na saúde e educação, por exemplo. Com o dinheiro, o governo paulista promete construir dois novos hospitais públicos em Birigui e em Itapetininga também, no interior do Estado. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, o objetivo é atender áreas com carência de leitos. O hospital de Itapetininga que existe hoje já não dá mais conta de atender, já é uma estrutura muito antiga, a gente já tem dificuldade inclusive de reformar e ampliar, então nós vamos construir um hospital novo que vai atender ao menos 13 municípios da região. A mesma coisa acontece com a região de Arassatuba, onde a gente vai fazer o hospital regional de Birigui. E a gente está falando aí de mais de 200 leitos em cada um desses hospitais. Eram 600 milhões que eu precisava para construir os dois hospitais. Está resolvido, já temos dinheiro. Vamos contratar antes do final do ano, fazer a licitação para o hospital de Itapetininga e para o hospital de Birigui. O consórcio português Aposta Vencedora vai administrar 31 lotéricas e mais de 11 mil pontos não exclusivos em todo o território paulista. O grupo também poderá explorar o serviço de maneira física ou virtual. Os jogos poderão ser nas modalidades prognósticos e loteria instantânea, como a raspadinha, por exemplo. A decisão do modelo fica a cargo da empresa. O contrato também prevê que o consórcio impeça o acesso dos produtos para crianças e adolescentes.